Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e vocês estão no GamerLiuGames, tudo bem? Obrigado por vir aqui mais uma vez, curtir um vídeo comigo, sejam todos muito bem-vindos e se acomodem que hoje a conversa é com os iniciantes, a galera que tá começando The Witcher 3 aí pela primeira vez e isso me faz lembrar o quanto foi doloroso pra mim quando me deparei com tanta coisa pra entender sozinho, aprender e tal não tinha, né, tutoriais nos primeiros dias de lançamento, e se tinha eu também não via porque eu não era um menino antenado na internet, né então sim, eu penei pra caramba, e pra não deixar essa galerinha agora na mão também, este vídeo tá vindo pra dar aquela mãozinha, saca? Repito aqui o que eu já falei várias vezes no canal, eu não sou o mestre de The Witcher, eu não entendo tudo ou manjo tudo mas o pouco que eu sei, eu vou passar e pode ser, né, que ajude alguém, se ajudar uma pessoa que seja, eu já tô muito feliz já tenho aí como meta a batida e a gente corre pro abraço, beleza? Peço que antes da gente começar, se você puder, já ajude o canal com seu like, ajude também compartilhando o vídeo com quem você acredita que possa ser ajudado, né, com essas dicas tem algum amigo ou alguma amiga que tá começando a jogar, manda esse vídeo pra eles, vai que dá uma força, né e avalie também, por fim, a possibilidade de se tornar um membro ativo no canal, contribuindo com um trocadinho todos os meses você consegue fazer sim a total diferença aqui, meu meu, muito obrigado a todos os membros que ainda, né, estão ativos aqui com a gente vocês valem ouro, cara, obrigado mesmo Bom, a primeira coisa que você precisa saber é que o mundo de The Witcher é enorme, ele é muito vasto, né e a cada ano cresce mais e mais em resumo, você tá começando a jogar um game onde no universo dele, né, você vai ter anões, elfos, cavaleiros, donzelas fenteceiras, fenteceiros, magia e monstros muito monstros, tá pra encarar esses monstros, obviamente, a gente teria heróis na trama também sem que a gente pode chamar esses caras disso, né, mas sim, são os personagens que dão conta dos monstros e adivinha, você é um deles, o mais icônico deles, né, Geralt de Rivia, um bruxo é, mano, os bruxos, eles são humanos que foram modificados geneticamente, obtendo aí força fora do comum habilidades alquímicas bem fortes também, entendidos desde pequenos nos conhecimentos mais profundos relacionados a tudo que se pode matar pra ganhar uns trocados, tá ligado? Aliás, eles matam esses monstros em troca de grana, eles são caçadores de recompensa, digamos assim Basicamente, é aqui que você, novo jogador de The Witcher, foi se enfiar e já adianto que esse universo é muito da hora Ele é tremendo, ele é muito rico em lore, e eu até indico você que curtir mesmo a parada, mano, vai ler, vai conhecer, né, as mídias externas, mano Tem livro, HQ, assista séries, filme, veja tudo porque vale cada minuto, tá bom? O jogo em si, eu já vou adiantar que é um game pra quem curte diálogo antes de qualquer coisa, tá? Se você não gosta de jogo em que as pessoas, né, conversam bastante e tal Velho, provavelmente você vai dropar aqui The Witcher 3 é literalmente um jogo recheado com diálogos a cada esquina Mas eu tenho que admitir pra você que é bem possível, né, que você não encontre diálogos assim, né, histórias tão bem montadas, tal, em outro jogo Por isso, se você ainda estiver aqui assistindo o vídeo e não tiver saído quando eu comentei sobre os diálogos, né, velho, dá uma chance Só vai, vai por mim Eu tenho como referência minha própria história, minha própria experiência com o jogo Eu dropei duas vezes antes de realmente encarar como se deve e me arrependi tanto, mano, por não ter sido insistente, tá? Desde a primeira vez que eu joguei e tal, que eu me cobro isso até hoje Antes que me pergunte sobre o gameplay, eu já vou tirar o elefante branco da sala pra você, tá? Se te disseram que o combate de The Witcher 3 é ruim, é ultrapassado e essas coisas do tipo aí Eles até que tem razão O forte do jogo não é o combate não, tá? Não é como o combate de jogos atuais onde você sente o peso das espadas batendo nos caras, né? Mas com o tempo você se acostuma com a proposta que o jogo te entrega Eu, por exemplo, né, hoje eu não consigo mais ficar longe do game E só tava esperando essa versão a 60 frames, né, pra voltar com tudo no jogo E fazer finalmente aí o meu NG mais completo limpando o mapa Absurdo? Ousadia? Eu sei, os dois Mas a gente vai fazer E eu reitero, de início é estranho, às vezes assusta Mas se você for insistente, você vai conhecer o que pra muitos foi o jogo da década E eu meio que concordo com essa galera que pensa isso aí The Witcher foi um divisor Que até hoje, né, ele influencia jogos do mesmo gênero E certamente vai continuar influenciando por anos Então quando você começar a jogar, né, não vai estranhar, né? O movimento, o combate, um monte de conversa É... cara Pega leve, vai devagar, dá uma chance pro game Você não vai se arrepender Volta aqui depois e fala pra mim se eu tô mentindo, tá? A primeira coisa que você precisa definir quando começar o gameplay Talvez seja a melhor câmera pra uso no jogo, tá? Caso você esteja jogando na antiga geração de consoles Como o Playstation 4, Xbox One Você não vai ter essas opções que eu tô falando Porque pra você, o jogo vai sempre se manter na câmera mais distante Agora, se você estiver jogando a versão Next Gen, tá? Existe uma opção que te permite deixar a câmera mais próxima Ou mais longe do personagem E aqui eu mostro pra você os três exemplos que existem, tá? E pra galera do Playstation 4 Eu acredito que isso não foi agregado no Playstation 4 Pra que não ficasse tão evidente O quão o jogo, entre muitas e muitas aspas, né? Ficou datado Porque quando você aproxima mais, né, a câmera Você vê detalhes que antes você não via Na nova geração você pode fazer isso sem medo Porque toda a textura do jogo inteiro, cara Foi melhorada Foi mexida Então, tanto longe quanto perto Você vê tudo nítido, bonito É... Vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Como bruxo Você tem acesso a alguns truques Que aqui são chamados de sinais Você tem acesso a eles apertando o botão L1 No Playstation Ou o LB no Xbox, tá? Uma tela de seleção Ela vai aparecer Deixando o jogo ali em slow motion pra você E então você vai escolher qual sinal usar Nós temos o Igni Que é o favorito de muita gente, né? E ele causa dano de fogo O Axe, ele serve pra influenciar o inimigo Deixando ele confuso pra você poder atacar Ou mesmo, né? Você enganar durante as falas É... Algum... Algum personagem Algum NPC Pra ele aceitar aquilo que você tá deduzindo O sinal Ard é uma explosão de ar Que manda os seus inimigos pra longe O sinal Irdem Ele serve pra prender os inimigos Dentro do círculo formado É um círculo de magia, né? Fica um círculo no chão Fazendo com que seus inimigos Fiquem mais lentos Outrora Os invisíveis Fiquem visíveis E assim por diante, tá? O sinal Quen Basicamente cria um escudo protetor Ao redor de você Pra que os inimigos Antes de te causar dano, né? Tentem aí quebrar Eles têm que quebrar isso, beleza? Cada um desses sinais Eles podem sofrer mudanças E ficam ainda mais fortes Mais apelativos Mudam de forma Conforme você vai upando eles, né? Melhorando eles Na árvore de habilidades Na qual a gente vai falar mais tarde Galera, o jogo Ele tá repleto De trajes E armas também Pra você poder escolher E usar, tá? Alguns vão estar disponíveis Em comerciantes Outros você vai encontrar Em baús Mas os itens mais Corpulentos Digamos assim, né? Os mais fortes E também mais interessantes Você não ganha De mãos beijadas, tá? O jogo Ele não te entrega Tão fácil as coisas Principalmente Armaduras e espadas Das escolas de bruxos, né? Você se lembra Que eu comentei Que você é um bruxo? Então, você é um bruxo Da escola do lobo Existem várias outras Como por exemplo A escola do gato Da víbora Da mantícora Do urso Do grifo São várias E os seus itens São os mais legais Mas antes de conseguir O item em si A armadura A espada Você precisa encontrar O que nós chamamos No jogo de diagramas Esses diagramas Eles são meio que As receitas Que você encontra Pra depois sim Forjar os itens Quando você encontra Um diagrama Seja ele de arma Ou traje Você vai precisar Procurar por um armeiro Ou ferreiro No mapa Esses profissionais Eles vão pegar Esses diagramas E pedir Pra você Os ingredientes Pra conseguir forjar Esses itens Você pode encontrar Na própria loja Deles Comprando Com eles lá Ou mesmo Caçando no mapa Nem todos Nem todos os itens Nem todos os ingredientes De criação São simples de achar E a real É que muita gente Dropa o game Quando descobre Que não é tão fácil As coisas assim Repito O jogo Ele não te dá As coisas De mão beijada Mas te faz Ter gosto Pelas coisas Que você conquista Com bastante trabalho Tá ligado? A mesma mecânica Funciona com os olhos As poções E as bombas Esses olhos Funcionam Pra que você Coloque ele E despeje ele Nas espadas E receba Deles um boost Uma melhoria Que pode ajudar A derrotar monstros Humanos E outras raças Existe um óleo Pra cada tipo De aventura Você pode acreditar As poções Elas servem Pra te ajudar Também em diversas situações Recuperando vida Removendo Envenenamento Te deixando mais forte Uma porrada de coisa As bombas Bem Elas fazem O que as bombas Fazem de melhor Em sua maioria Elas destroem Cegam Envenenam Incineram É uma maravilha Mas praticamente Tudo isso que eu falei Você precisa primeiro Encontrar os diagramas Descobrir quais são Os ingredientes Caçar ou comprar Esses ingredientes E só depois disso Obter o que você precisa Tá? O lance É tão profundo Que existem itens Que você só vai conseguir Extraindo de outros itens Que você encontrou Meu Vai vendo Nos ferreiros Do jogo Existe uma opção De nome Desmontar E ela basicamente Extrai de uma peça Ingredientes Pra criação De outras Calma mano No começo Assusta mesmo Mas depois Você se acostuma E fica muito Natural Você pode ter certeza Descobrir Sem contar Que no canal A gente tem Muitos vídeos Que vão te ajudar Com esse tipo De coisa Com armas Armaduras Olhos Poções Muita coisa Só olhar A playlist Do jogo Que está Aqui né No comentário Fixado Que você vai ver Muita coisa importante Mais detalhada Que vai te auxiliar Também Ainda falando Um pouco De armas Você sempre vai Carregar consigo Duas espadas Uma espada de aço E outra espada de prata As espadas de aço São feitas Para lutar Contra os humanos E a de prata Contra os monstros Se você inverter O uso Durante o combate Basicamente Você não vai causar Dano em ninguém Então fica bem atento Pra não se confundir E sacar a espada Errada Na hora do combate Mantenha Desabilitada A opção Desembanhar Embanhar Espada Manualmente Dessa maneira O personagem Ele vai sacar A arma Sempre Com a escolha Correta Ele sempre Vai sacar A arma Certa Para cada Ocasião Que precisar Aí você Fica tranquilo A coleta De itens É muito Importante E não Deixe de Piliar Tudo O que você Encontrar Como eu Comentei Com vocês É importante Ter sempre Alguns Ingredientes No inventário Para fabricar Itens Que eventualmente Você Possa Precisar Então Faz isso Pega tudo Mas você Só pode Carregar Inicialmente 60 40kg No seu Inventário Mais que isso Seu personagem Ele vai ficar Sobrecarregado Não vai correr E você Vai precisar Deixar Os itens Em algum Baú Vender Eles Ou mesmo Largar No chão A gente Tem um Vídeo No canal Onde a gente Mostra Como deixar O seu Inventário Bala Logo No início Do jogo E com isso Com certeza Vamos salvar Sua vida Pode apostar Inventário É muito Importante Para ficar Mais fácil Saber Onde Ou não Interagir Quando você Estiver Explorando Sempre Use O sentido De bruxo Saca Só Esse exemplo Onde a gente Não está Vendo nada Demais Nenhum Ponto De interesse Mas quando Eu pressiono O L2 E mantenho Ele pressionado Aqui no meu Controle Eu ativo A visão De bruxo E eu consigo Enxergar Pontos Em que eu Posso Ir lá Interagir Independente Do lugar Seja em Campo Aberto Ou Campo Fechado Vé O lugar Fechado Né Sempre Que lembrar Use O sentido De bruxo Para que você Não deixe Coisas Importantes Para trás Pessoal Isso é Importante Mesmo Fica Ligado Nessa Dica O mapa Do jogo Ele é Grande Com Bastante Ponto De exploração E eu Indico Você É saber Que diferente De jogos Atuais Como por Exemplo Assassin's Creed Valhalla Que você Pausa O jogo Vai para o Mapa E consegue Ir para Qualquer Outro Lugar Né Do ponto A O ponto B Simplesmente Escolhendo Aqui Não Tá É Vocês estão Vendo Essas Plaquinhas Verdes Esses São os Pontos De viagem Rápida E você Precisa Chegar Até Um Deles Para Então Sim Você Conseguir Ir Para Outro Não Dá Eles De Qualquer Lugar Que Você Tiver E Para Lá Entendeu Você Precisa Ir Encontrar Né Algum Deles Aí Você Vai Interagir Com Eles E Aí Sim Escolher Um Outro Símbolo Igual Da Tá Que Sobre Mutagenics A Gente Tem Um Vídeo No Canal Que Esclarece Bastante E Se Pai Eu Vou Fazer Até Outro Atualizado Tá Eu Sinto Que Eu Preciso Fazer Isso Aí Bom Vamos Lá Nós Temos A Árvore De Combate Sinais Alquimia E Uma Quarta Por Nome Habilidades Não Tem Muito Segredo Você Vai Ter Pontos Disponíveis Que Ficam Note Que Uma Mesma Habilidade Ela Pode Ser Aprimorada Mais Vezes Liberando Mais Melhorias Sobre Aquilo Que Ela Oferece Fica Bem Atento A Isso Fique A vontade Para ir Gastando Só Um Ponto Em Cada Uma Das Opções Primeiro A Menos Que Você Encontre Uma Que Realmente Você Curta E A A Pena Upar Ela No Máximo Beleza A Pegadinha O Pulo Do Compra A Abilidade E Ela Já Está Funcionando Já Está Ativa Mas Aqui Não Lembra Que The Witcher Não Entrega Tudo Rapidão Após Você Comprar Uma Abilidade Seja Ela Qual For Você Precisa Alocar Essa Abilidade Em Um Dos Slots Disponíveis Aqui Do Lado Direito Só Quando Você Ativar A Abilidade Que Você Comprou Aqui Em No Seu Personagem Tá Bom Então Comprou Abilidade Aloca Ela Em Um Desses Lugares E Show As Missões Do Jogo Elas São Separadas Por Quatro Sessões Missões Principais Onde Obviamente Você Vai Ter As Missões Que Seguem Com A História Do Game As Missões Secundárias Que Vão Ser Side Quests Que Você Faz Seja Caçando Tesouro Cumprindo Contrato Ajudando Alguém E Galera São Muito Boas Tá A Sessão De Caça De Tesouro Que São Missões Como As De Procura Por Diagramas Para Pegar Espadas E Também As Armaduras Tá Bom E A Completa Que Mostra Todas As Missões Que Você Já Finalizou No Jogo Para Pegar Bastante Missão Secundária Você É Importante Ficar Sempre De Olho Nos Quadros De Avisos Que Você Vai Encontrar Por Tudo Quanto É Lugar Eles Geralmente Te Entregam Missões Bem Interessantes Como Eu Falei E Eu Aconselho Você Pegar Tudo Que Aparecer Encontrou Um Quadro Chegou Ali Pega Todos Os Contratos E Já Sai Fazendo Beleza Porque Vai Ajudar Você Aumentar A Sua Experiência Mais Rápido E Como Eu Falei Duas Vezes Já Aqui Repito Pela Terceira Vez São Sempre Missões Interessantes Caso Você Encontre Algum Monstro Ou Qualquer Inimigo Que Seja E Não Conseguir Vencer De Boa Ali De Início Penal Um Pouquinho Sempre Olhe O Seu Bestiário Ali Você Vai Ter Uma Enciclopédia Gigante Com Tudo Que Você For Encontrando E Melhor Como Derrotar Aquilo Qual Olho Usar Qual Sinal O Bomba É A Mais Importante Isso Pode Te Ajudar Demais No Início Do Jogo Depois Se Você Jogar Bastante As Coisas Vão Meio Que Ficando Naturais E Você Vai Aprendendo O Que Usar Contra Quem Mas No Começo Acho Que Vale A Pena Sempre Dar Uma Espiadinha Quando O Mesmo Lá E Medita Até O Horário Precisar Existem Itens Rápidos Que Você Pode Colocar Para Uso Imediato Do Personagem Apertando Apenas Um Botão Para Isso Você Vai No Inventário Seleciona A Opção Seja Ela Bomba Comestível Que Você Desejar E O Jogo Vai Pedir Para Você Alocar Em Não Você Pode Colocar Ali O Que Você Acha Que Vai Usar Mais Durante O Seu Gameplay Galera Esse Jogo É Sim Um Jogo De Múltiplas Escolhas Basicamente Quase Todo Diálogo Ele Vai Te Pôr Para Escolher Entre A Resposta A E A Resposta B E Por Isso É Importante Que Você Se Atente Bem Porque Existem Missões Que A Sua Resposta Vai Mudar Completamente O Resultado Final Você Pode Salvar Alguém Você Pode Matar Alguém Dependendo O Que Você Responder O Jogo Em Si Ele Tem Vários Finais E Todos Eles Vão Ser Moldados Mediante Essas Escolhas Se Você Chegar Em Um Ponto No Qual Acha Que Precisa Avaliar Melhor Volte Um Save Automático Faça Um Save Manual Então Sim Você Escolha Uma Resposta Beleza Isso É Dica De Malandro É Esperto Vai Lá E Faz Isso Tá Dá Bom E Assim Galera The Witcher É Um Jogo Absurdamente Grande Com Trocentos Detalhes Eu Poderia Ficar Aqui Por Completo Essa É A Verdade Certamente Alguém Vai Pensar Algo Do Tipo Ah Kalil É Você Esqueceu De Comentar Sobre Aquilo Ali Aquele Outro Tal Cara Ao Em Vez De Você Só Comentar Isso Comenta Isso Mas Explica O Que De Falar Nele A Galera Vai Olhar Nos Comentários Então Pessoal Se Vocês Acha Que Terminou Não Terminou Dá Uma Olhada Nos Comentários Beleza Que Com Certeza A Galera Mais Veterana Também Colocou Uma Porrada De Dica Importante Para Vocês Seguir Tá Bom Vejam Aqui Eu Vou Ficando Por Aqui Espero Que Vocês Tenham Gostado Se Vocês Quiserem Mais Vídeos Tipo De Coisa Para Eles Comentem Aí Um Forte Beijo No Coração Sucesso Até A Próxima Pessoal Valeu